Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Tássia Reis e hoje o tema da aula é a diferença entre o clima e o tempo. Por acaso você já encontrou com alguém conhecido e sem ter muito o que dizer falou algo do tipo, o clima tá doido hoje? Você sabia que esta frase está erradíssima? Não, pois fica ligado que você entenderá rapidinho. Quando passa no noticiário algo sobre a chuva ou calor, na verdade estamos falando do tempo, tanto que os jornalistas dizem, vamos à previsão do tempo, porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, em um mesmo dia essas condições atmosféricas mudam muito, pois pela manhã pode fazer frio, a tarde fazer calor e a noite pode chover. Por isso, é errado afirmar que o clima está mudando, quando nos referimos a essas transformações rápidas, pois o clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região, observadas durante um longo período. Assim, ao passo que muitos anos se passam, os meteorologistas podem afirmar qual é o clima dessa região. Podemos citar como exemplo o clima temperado, que ocorre nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, entre outros. Nesse clima, as estações do ano são muito bem delimitadas, ou seja, o verão é bem quente, o inverno muito frio com neve, o outono é caracterizado pela chegada de um friozinho, com as lindas folhas alaranjadas caindo das árvores e a primavera cheia de cores e flores. Todas essas sucessões fazem parte da identidade desse tipo climático. Enquanto que os climas tropicais possuem temperaturas altas na maior parte do ano, com pouquíssima alteração entre as estações do ano, que são quase imperceptíveis, é o caso da maior parcela do nosso país, especialmente das regiões norte e nordeste, que apresentam as seguintes estações, verão, mormaço, calor e abafado. Bem, deixando de lado as brincadeiras, para poder afirmar que o clima de determinada região está mudando, são necessários pelo menos 30 anos de estudos para comprovar tais transformações. Já o tempo? Ah, esse muda a toda hora. Espero que você tenha compreendido o assunto e até a próxima. Tchau, tchau!